José Mário José Mário José Mário José Mário José Mário José Mário Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não adianta, o Sabiá não sabe nem dizer oi. Mas, José Mário, nós precisamos ensinar ele a falar. Pois é, mas isso é muito difícil, pessoal. José Mário, eu tive uma ideia. A gente pode começar ensinando o som das letras para ele, uma por uma. Verdade, John, grande ideia. E por falar nisso, eu lembrei de uma música que diz mais ou menos assim. Aprender brincando é sempre mais legal. Preste atenção no que eu vou te dizer Uma letra do alfabeto você vai aprender Palavras mágicas na tela vão surgir Vou descobrir E atenção, chegou a hora de descobrir qual é a letra de hoje. É só olhar as palavras e descobrir o que elas têm em comum. Jacaré, jabuti, jipe, jaca e japa Jogador, joaquim, jeito joia de jogar Agora eu vou falar uma palavra e você responde Jacaré, jabuti, jipe, jaca e japa Jogador, joaquim, jeito joia de jogar Foi fácil, agora eu vou fazer um desafio Vamos falar as palavras de um jeito mais rápido Preste atenção e mostre que é um bom jogador Já, jabá, jabuti, jabuticaba Jaca, jacaré, jaleco, janela Jola, javali, jeito genipapo Chibóia, chiló, jipijoco Joia, juba, judô Jutoka, jujuba, conseguiu A letra J Aprender brincando fica mais legal A letra J Aprender o alfabeto é sensacional A letra J Aprender brincando fica mais legal A letra J Aprender o alfabeto é sensacional Sensacional Tô chegando, tô chegando, cheguei Olá, José Mário E hoje eu não vou responder nenhuma charada Sim, porque hoje eu tenho uma charada para vocês E se vocês não acertarem Eu vou tocar o meu rock pesado Ha, 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 ha Ah, é mesmo, Tardão? Então, diga para nós qual é a sua charada Vamos lá Qual é a palavra que tem somente quatro sílabas Mas vinte e seis letras Hum, quatro sílabas e vinte e seis letras Não tem como isso Não pode, Pardal? Pode sim, José Mário Pode E pior é que eu não sei Não sabem Eu vou dizer A palavra que tem quatro sílabas E vinte e seis letras É o alfabeto Ha, 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 ha E agora que vocês não acertaram Eu vou tocar o meu rock pesado Ha, 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 ha Eu sou o Pardal Pra aguentar o rock do Pardal Você tem que adivinhar Uma charada bem legal Pra aguentar o rock do Pardal Você tem que adivinhar Uma charada bem legal E se você não adivinhar Eu vou tocar o meu rock pesado A roca é o rock do Pardal É hora de lavar as mãozinhas É hora de ficar na casinha Pra gente se cuidar Pra gente se amar E logo tudo vai passar Pra gente se cuidar Pra gente se amar E logo tudo vai passar É hora de lavar as mãozinhas É hora de ficar na casinha Pra gente se cuidar Pra gente se amar E logo tudo vai passar E logo tudo vai passar Pra gente se cuidar Pra gente se amar E logo tudo vai passar Mas é importante entender Que não é um período de férias Não pode ir no shopping Não pode ir no shopping Não pode ir no parque Mas ficar em casa Pode ser bem legal Faça uma pipoca Assista a um desenho Mas não pode esquecer Que é hora de lavar as mãozinhas Que é hora de ficar na casinha Que é hora de lavar as mãoszinhas Pra gente se cuidar Pra gente se cuidar Pra gente se amar Pra gente se amar E logo tudo vai passar Pra gente se cuidar E logo tudo vai passar Vai sim! É hora de lavar as mãozinhas É hora de ficar na casinha Pra gente se cuidar Pra gente se amar E logo tudo vai passar Pra gente se cuidar Pra gente se amar E logo tudo vai passar É hora de lavar as mãozinhas É hora de ficar na casinha Pra gente se cuidar Pra gente se amar E logo tudo vai passar Pra gente se cuidar Pra gente se amar E logo tudo vai passar Mas é importante entender Que não é um período de férias Não pode ir no shopping Não pode ir no parque Mas ficar em casa Pode ser bem legal Faça uma pipoca Assista a um desenho Mas não pode esquecer É hora de lavar as mãozinhas É hora de ficar na casinha Pra gente se cuidar Pra gente se cuidar Jacaré Jabuticaba Olha só O Sabiá está aprendendo O som da letra J Agora rapidinho Ele aprende a falar Jusimalho Legal Então até a próxima aventura Tchau Quando eu ouço o som da guitarra Eu sei quem está chegando Quando eu ouço o som da guitarra Eu sei quem está chegando José Mário Passarinho é cantor Outro é compositor E lá vem a bicharada Uma banda vão formar É Tem um camaleão Um bicho bem legal Sapo na lagoa Fazendo vocal E o bardaão Que faz um rock bem legal Chegou a hora de arrumar o cenário Pra as aventuras do José Mário Tá na hora de contar história Tá na hora de cantar e se aventurar Tá na hora de contar história Tá na hora de cantar e se aventurar Miau, 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 miau A bicharada tá fazendo vocal No rock do pardal Iô, 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 iô A bicharada tá fazendo vocal Iô, 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 iô Pra começar as aventuras Do José Mário As aventuras de José Mário Versão brasileira Dias Produções A bicharada tá fazendo vocal